Nem ao menos sabe que é lua, areia não sabe que é areia. Não há uma única coisa que se saiba a si o que é. As peças de marfim do xadrez são tão alheias ao xadrez quanto a mão que as rege. Talvez o destino do homem, de breves sortes e penas sem fim, seja instrumento do outro que ignoramos. Dar-lhe o nome de Deus não resolve. Vãos também são o temor, a incerteza e a truncada oração que iniciamos. Que arco terá lançado esta seta que sou? Que cume pode ser a meta? Amém. Amém.